Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando essa mensagem. Estamos aqui com mais um Espírito da Verdade direto do meu carro, num domingo de manhã de inverno em Miami, enquanto eu espero meu filho terminar o treino dele. E a lição de hoje é intitulada Simpatia e Bondade, é o capítulo 4 do livro e ele tem correlação com o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, o item é o item da paciência. Eu preciso começar dizendo que eu me sinto completamente inadequada comentando esse item. É um item do qual eu posso falar cognitivamente, posso estudar, mas permaneço muito longe da prática real desses ensinamentos. Então, quando eu estava preparando e lendo e sublinhando o texto, eu fiquei bastante tocada por esse texto e me sinto bastante desafiada pela proposta do Evangelho. Mas vamos lá, a gente tem que começar por algum lugar sempre. E o primeiro lugar é insistir, não desistir de pensar, de trabalhar na nossa mente, para depois procurar entender quais são as dificuldades que nos obstaculizam a vivência desses preceitos na nossa vida, né? Com paciência e com perseverança. Então, aqui, no item da paciência, que é um item bem pequeno, que vale muito a pena, deve ser lido na sua íntegra, né? Mas eu vou destacar aqui uma frase que diz sobre a caridade, que dá esmola aos pobres e a caridade mais fácil de todas, mas que existe uma muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória. Gosto de pensar nisso, né? O nível de dificuldade que a gente encontra na execução da lei de Deus, proporcionalmente, também será o nosso mérito, se nós sairmos vitoriosos. Porque o mérito, há mérito óbvio sempre na prática do bem, mas quando aquilo já é uma virtude conquistada, já é conquistado, né? O que nos faz evoluir é o esforço de vencer as nossas imperfeições e quanto mais evidentes e concretas elas são, quanto maior for o nosso esforço, também maior será o mérito da conquista e o mérito da vitória. Então, aqui, a caridade que ele destaca é a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. E a primeira coisa que vem à minha mente são os nossos, a nossa família, os nossos familiares. Às vezes, essas criaturas estão dentro do nosso trabalho, às vezes no grupo social que a gente frequente, mas mais frequentemente é algum parente, alguma pessoa do nosso círculo mais íntimo, às vezes na casa espírita, dentro da nossa família espiritual, mas muitas vezes dentro do nosso lar, né? É um filho, é um esposo, é um sogro, nora, enfim, em alguma posição que são pessoas que nos testam, que são pessoas que tocam as nossas feridas, que nos desafiam na nossa capacidade de perdoar, na nossa capacidade de manifestar a bondade e de sermos obedientes à lei de Deus. É interessante que no capítulo, no item anterior, que é o item 4, há uma frase também muito poderosa que diz assim, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Depois da humildade para com Deus, ou seja, reconhecer que Deus é o poder e nos submetermos a Ele na posição de criaturas que aceitam, que se submetem, que reconhecem a grandiosidade do Criador. A segunda, a primeira lei de todo cristão depois dessa é a caridade para com o próximo. E a paciência é, então, uma dessas manifestações da caridade, perdoando aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, olha só, para nos testarem mesmo, né, e para provarem a nossa paciência. Então, o texto de Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, ele é intitulado Simpatia e Bondade, e diz assim, No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial, na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam, com os recursos da simpatia que ajuda e compreende e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro e o companheiro, retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada e nela descobrirá imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade entre as lutas alheias e a bondade e a simpatia nos outros, abençoar-te-ão toda a vida. Essa mensagem é de Emmanuel e aqui Emmanuel fala então para nós, não é, desses dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. Começa trazendo para a gente exemplos de como na natureza tudo precisa do apoio dessas duas forças, da simpatia e da bondade, para que esses elementos naturais possam cumprir a sua função. Então eles precisam de sustento e a criatura humana também para que ela cumpra o seu papel e para que ela floresça e desabroche, ela precisa, independente de quem ela seja e de onde ela esteja no seu nível evolutivo, de pessoas que contribuam, contribuam com a simpatia e com a bondade. Então esses que vêm para nos testar, não é, para muitas vezes realmente serem instrumentos da nossa elevação, vêm colaborar para ferir os valores que já conquistamos, que nos testam, que nos irritam, que tiram o nosso equilíbrio, são criaturas que, ao qual nós devemos nos esforçar para cumprir a lei de Deus, né, dentro da caridade ao próximo e aqui o convite de Emmanuel, procura revestir as próprias manifestações com recursos de simpatia e de ajuda, de bondade, que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo. Então trazermos essa proposta para a nossa existência, porque Emmanuel vai dizer que envolvendo estes com generosidade a alma infeliz e desajustada, nós vamos descobrir imprevistas nuances de amor. Então a verdade é que todas as criaturas, todos nós inclusive, somos, apesar das nossas limitações, apesar das nossas sombras, somos amor. E quando nós damos amor, damos compreensão, damos paciência, às vezes em exercícios sacrificiais mesmo, não é? Mas nós abrimos a porta, nós abrimos uma janela para percebermos e para possibilitarmos nos enxergar as nuances de amor que existem no outro, porque o amor é uma força irresistível. E se nós insistirmos no amor, insistirmos em pequenos gestos de compreensão, de bondade, de carinho, aquele que hoje talvez seja o grande desafiador das nossas existências, e nós acabamos se transformando com tempo, com perseverança, com a força irresistível da caridade em parceiros do caminho. E nós vamos devagarinho transformando as nossas relações e estabelecendo, como é a proposta, através da caridade, esses vínculos fraternos que são necessários para que um mundo melhor se estabeleça dentro da Terra, a partir da nossa relação conosco mesmos, a partir da nossa relação com o próximo. A melhoria do mundo começa a partir de nós, a partir de cada um de nós, desse compromisso com o bem, desse compromisso, se não conseguimos ainda fazer de forma espontânea e natural, precisamos fazer através da obediência, da resignação e do nosso compromisso em cumprirmos a lei de Deus. Devagarinho, através do processo evolutivo, do autodescobrimento, nós vamos, da educação, da evangelização das nossas almas, nós vamos poder presenciar dentro de nós mesmos e na nossa vida de relações o milagre da transformação de atitudes que vêm através de um processo de obediência para atitudes que passam a decorrer do processo natural da conquista, do desenvolvimento, da fraternidade e da manifestação do amor mais autêntico e genuíno entre todos nós. Que Deus nos abençoe, a mim, a cada um de nós, nessa proposta, no estabelecimento dessa proposta, nos inspirando. E quando nos faltar forças, elevemos a nossa oração, o nosso coração a Jesus, para que possamos transformar o nosso padrão vibratório, permitindo que os espíritos nos ajudem, venham a nosso socorro e nos levantem e nos dêem a força, a paciência necessária para cumprirmos aquela tarefa que nos cabe junto àqueles que conosco caminham. Um abraço e muita paz.